A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, Shumilabs E é bom? Ai ai moço, um dia inteiro incansativo galera, reuniões e projetos em relação a Shumilabs, mas agora acabou, vamos voltar pra casa, pra Shumilabs no caso né, e descansar né moço Finalmente descansar galera, sem Jorjão, sem Gutim, porque eles estão de férias e só a gente trabalhando É então, a gente tá trabalhando, mas enfim, vale a pena, Shumilabs é um lugar que a gente gosta de trabalhar, e vocês obviamente também gostam muito de ver as aventuras que a gente enfrenta aqui hoje, começou a aventura diferente Começou a confusão, começou a confusão, quem que é esse homem aqui Peck? Começou a confusão, quem é esse cara? Não sei Moço, bom dia, é o Walfred, Mike É o Walfred? Peraí, o Walfred do Batman, o Mordom, peraí, olá Peck Mike, preciso da ajuda de vocês, o Bruce Wayne não é o Batman há alguns anos, e desde então Gotham tem se tornado um caos, porém hoje a pior coisa possível aconteceu Coringa e seus capangas foram até a prisão de Aslan, e Aslan né, assim que se fala né? Asylum Asylum, perdoem, Asylum, e estão soltando todos os prisioneiros, eu preciso que vocês nos ajudem a impedir que isso aconteça Por que a gente, por que a polícia, por que a gente, não tem um milhão de policiais lá não, tem o detetive lá, eu sei, eu tô confuso, como a gente vai fazer isso, como a gente vai defender o Gotham? Então eu vou falar pra Guilherme agora, a gente pode ajudar, mas a gente não tem nenhum equipamento, meu Deus, Fih, não tem como, a gente, enfim, ele falou aqui ó, não tem problema, vão até a mansão Wayne, estarei esperando vocês na Batcaverna com os equipamentos necessários Boa sorte Moço, vamos lá agora Mike, Mike, peraí, peraí, equipamento, ele vai dar tipo, os equipamentos do Batman Vou pegar o trem agora, vamos pegar o trem agora Galera, valeu a Alfred, eu vou chamar ele de Alfredo, pra ficar melhor, Fih, vou brasileirar, sabe, brasileirar A brasileirar, o Fredinho O Fredinho, vamos com o Fredinho, mas Mike, Mike, você tem noção das possibilidades Moço, a rouba do Batman, do Robin, nossa, de toda a equipe dele vai tá lá, moço Como que é aquele negócio que é, como que é o negócio que o Batman ataca, é, tipo, é boomerang, batarangue, batarangue, eu não sei o nome direito disso aí e tal, aquela asa dele, né, que a capa dele vira uma asa, o, o batimóvel Vamos entrar logo, vamos entrar logo, vamos entrar logo, mas Mike, tem um problema, tem um problema, tem um problema importante O que, o que, o que, o que Moço, senta aqui na cadeira, é, seguinte, ahn, Batman, ahn, o Coringa, a gente vai enfrentar, lá, prisão, Asylum Nossa, esqueça de prisão de Asylum, lá é muito complicado, moço, porque os maiores prisioneiros de Gotham são lá Então, é meio complicado essa parte, mas enfim, a gente é capaz, vamos esperar o trem embora e a gente chega lá, né Sim, então bora Moço, a mansão Wayne, Mike, você pensou que um dia você tocaria no lugar, Mike, que é a casa do Batman, vamos dizer assim Moço, nunca pensei nisso, mas que mansão, hein, rapaz, o Batman é rico mesmo, hein É rico, ele mora aqui, eu acho, né, enfim, ele não é mais o Batman, então, obviamente, ele não usa Batcaverna, né, porque, enfim, por motivos que eu nem sei direito como explicar, ele deixou de ser o Batman, né Mas, Mike, a gente tem que entrar, então, na Batcaverna, você sabe por onde entra, moço? Então, moço, pelo que eu sei, é meio que numa passagem secreta, a gente tem que descobrir Mas aonde seria passar secreta? Você não sabe alguma coisa do desenho, da história de quadrinhos? Então, tem alguns desenhos que é num candelabro, tem vários passos secretos e tem alguns que são no piano, moço, a gente tem que achar um piano por aqui Então, o piano talvez seja a melhor, sei lá, oportunidade ou tentativa que a gente tenha Sim, então, vamos ver se a gente acha um piano aqui na casa da mansão, que é muito grande, por sinal Mike, eu achei um piano, isso aqui é um piano, moço, é um piano aqui Peraí, tô aqui, tô aqui, tô aqui Aí, boa, boa, beleza, o que a gente faz com o piano? Eu não sei tocar piano, moço, eu vou apertar qualquer coisa aqui Aqui, moço Aí, abriu, abriu aqui Que da hora, moço Só que a gente entra Entra, claro que entra, Mike Caraca, moço O Fredinho deve estar esperando a gente Fredinho Mike, é abate-caverna mesmo, moço Olha o Alfredo ali, Mike Olha o Alfredo, tanto de morcego, Mike Nossa, Mike, olha o computador do Batman Caramba, tem... Nossa Senhora, o que é isso? Cinco monitores? Que tecnologia avançada? Rapaz Nossa, moço, vou até acessar esse computador aqui pra ver meu Facebook Não, 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 claro não, Mike, não é importante, deixa o Facebook dele logado aí, meu Deus do céu Cunha, o que é isso? Moço, pisa na Persuip Lake pra fazer o caminho aqui, Mike, na água Olha que da hora, galera Tem alguns morcegos passando por aqui, moço Não, bora Olha a cama que o Batman usa, provavelmente, pra dormir Eu não sabia que tinha isso E aí, Alfred, tudo bem? Olha aqui, Mike, o sistema de segurança Tipo, a central, tudo bem? Ahn, que bom que chegaram Os equipamentos estão guardados no cofre Pegam os equipamentos e corram até a Asylum Mike, que da hora, moço Mas de onde que é o cofre, hein? Eita, Beck Deus, Mike, o Batmóvel Olha a moto dele Os outros Batmóveis que ele tem Esse negócio meio estranho que eu não sei o que é Olha aqui Tem outros tranks dele, olha Tem até o símbolo do morcego, né? Que é o símbolo dele, né? O logo dele, vamos falar assim Tem aqui no chão Que da hora Mas onde fica o cofre do Batman? Sei, o Jack o Batman é rico Ele deve ter muito tesouro lá, hein? Né, o Batman... Ele é bilionário ou milionário? Ah, bilionário, velho O cara é ricaço Nossa, ele tem uma central gigante Aqui, notebook, TV, computador, papel, impressora Mas tá escrito clique aqui A gente deve clicar aí, velho Clique aí Olha! Nossa, que da hora Vamos ver aqui, então Que são os tesouros dele? Olha o tanto de esmeralda e ouro que ele tem Rapaz, esse Batman tá no poder, hein? Tá no poder esse Batman, hein? Aqui ele deveria guardar relíquias Mas estão vazias Provavelmente ele, sei lá, movimentou de lugar Até porque, já que ele deixou de ser o Batman Esse aqui ficou meio abandonado, né? É, já que ele parou, né? Porque depois que ele criou a família Batman Que tem a mulher Batgirl, Robin Vários tipos de Robins E ele meio que deu uma parada Ah, entendi Então vamos ver o que tem no baú Rapaz! Tem o Bat-arangue Tem o Turing Bird Outro Bat-arangue Tem um monte de coisa Tem o Bat-glider Tem o Grappling Hook, né? Que é aquele negócio que você taca no lugar dele Vai até o lugar Tem a armadura do Batman e do Robin, moço Que da hora, moço Ser Robin tem muita coisa, não Mas eu vou ser o Robin O Robin não tem nada Esse Robin que conversou nele Mas em casa, você vai me pressar um Não sei, não sei Você quer pegar o que? Ó, pega isso Aqui tá você pegar esses Bat-arangue Será que você consegue tacar? Será que você consegue jogar? Oi? Consegue, não viu o barulho Rapaz, e esse Turing Bird O que que é isso? Mike, eu vou colocar todo esse equipamento, galera Olha só como que eu fiquei Como eu tô de Batman, Mike Olha como eu fiquei, moço Que da hora Olha você de Robin Peraí, eu tenho uma dúvida, Mike Eu quero ver esse Bat-glider Apertei o botão direito Oh! Consegue voar? Eu acho que sim, Mike É como se fosse a asa dele, galera Olha aqui, eu tomei que dando, olha Mike Tipo, eu não vou, mas eu dou umas planadas Olha só Pauta, olha Olha aqui da hora Nossa, peraí O bastão do, do, do Bastão do Robin O bastão do Robin, deixa eu ver que, é Ah, moço, o Robin é meio secundário, né É, mas aí que tá, ele pode usar a mesa do Batman É, isso é bom, né Vamos ver, a gente tem o Herod, que é no caso o Bat-arangue meio de fogo Opa, opa, Alfred Você não soube o controle Meu Deus, o Alfred, olha, moço Meu Deus Mas, mas eu tenho uma coisa mais legal ainda Que eu quero mostrar, Mike Cadê, peraí Eu, eu não peguei Que é o, é o, o Grappling Gun Acho que eu não devo ter pegado Que Eu quero um dele também, hein Deixa eu ver aqui, ó Ah, tá aqui, moço, ó Eu não acho, eu acho que eu acabei esquecendo de pegar Ó, o Grappling Gun O que que a gente faz daí, galera Esse aqui eu acho que é o equipamento mais legal do Batman Que vai ajudar a dar bastante a gente em Asylum Quando a gente atacar, moço Quer ver, ó Eu quero cruzar aqui Esse rio, vamos dizer assim E não quero pisar na água Pisar na água, ó Rapaz, hein Bom Você deu um desse também? Eu também tenho, filho Você também tem? Viu? Boa, Mike Então, beleza A gente tá preparado, moço Bora pro Batmobile No caso Não, Batmóvel É em inglês Não, Batmóvel Vamos pro Batmóvel E pro Asylum o mais rápido possível Vamos fazer a transição tipo do Batman no desenho? Trum Trum Aí, Mike Chegamos então, moço Chegamos em Asylum Vamos lá, então, Mike Pegar, então E mandar esses prisioneiros que estão indo embora De volta pra prisão De volta pra prisão Que tá toda destruída Pelo menos aqui na frente, hein Né, então Vamos com calma, galera Mike, você que conhece mais Como que é essa prisão, moço? Não é um pouco boa Mike? Subi aqui em cima pra dar uma olhada Subiu nada Galera, o Robin querendo roubar o papel do Batman da série, né Ah, filho O Robin Você é um Robin que vira o Batman Ó, galera, ó Olha, você é bom, hein O que eu vou fazer aqui? Nem é no meu plano Tem que, galera Não tem que entrar ainda Que vocês apetrifem Mas, moço Asylum é a prisão Onde ficam os inimigos do Batman Que, no caso, é uma prisão Super bem reforçada, moço Exatamente E, pelo caso, o Coringa Arrebentou tudo aqui dentro É, tá atrás dessa porta aqui Quando a gente entrar Já prepara suas armas Ok, tô pronto, então Vamos lá Aí, Mike Mike, Mike Mike, tem uns caras Vem perto da gente Vambora Olha os prisioneiros aqui, Mike Bate neles, moço Bate neles Mike, eu sou o Batman Eu só tava com meus negócios Tá bom, eu vou pra cima Eu vou pra cima Aqui não tem uma espada, Mike Você pode dar soco Bate, mas dá soco Eu sei, eu sei A armadura, galera Me dá cobracias 2 Força 3 E... Stealth aqui Eu não sei muito bem O que eu queria dizer Enfim Não sei não, hein Vamos lá, Mike Joga o seu negocinho Batarão Eu vou jogar meu bat-bomb Nossa Caraca Que da hora Que da hora, galera Vambora Vamos pegar, então Esses capangas aí Esse cara aqui Boa, boa, boa Bom, Mike Algum sinal do Coringa? Pelo jeito, não Aí, Mike Relaxa, relaxa Vai, vai, vai Tranquilo Vamos lá Vamos passar aqui Boa, boa, boa Mike Vou tacar Nossa, moço Cuidado Calma, calma Fica no corredor Fica no corredor Como é que você vai fazer? Subi aqui Subi aqui Pode ficar de boa Vou subir também Ah, eu não consigo Tocar meu negócio Se alguém ataca eu Eu consigo sim Subi, subi, subi Mike Eu tô aqui atrás Eu tô aqui em cima Na verdade É que era atrás deles Bom Mike, pera aí Mike, pera aí Eu tenho uma teoria O que? Ai, droga Não tá me levando pra cima Vou tacar aqui pra cima Ai, boa Ai, Mike Tô aqui em cima Tô aqui em cima Tô aqui em cima Tô aqui em cima Tô tentando matar os caras aqui Nossa, Mike Tô pegando o cara por cima Tô tirando Tô me vendo Eu tô indo por cima Eu tô te vendo aqui Caraca, galera Usar o tipo Esse negócio aqui Eu esqueci o nome em inglês Que é grappling gun Né Que é o grappling hook Mais ou menos É um gancho, né? Eu acho É um gancho, né? É a verdade É um gancho Eu vou subir ali Eu vou subir ali também Tô tentando pegar os caras aqui Deixa eu vir pegar meu Batrug Mike, lembra que eu não tenho muito, tá? Eu vou tentar poupar Eu também não tenho muito, não Pelo jeito Tem alguma coisa em cima? Não, não tinha nada até ali, moço Se quiser dar uma olhada Não tem nada, Mike Mas tem prisioneiros pra cá, moço Que droga, droga Eu acho que eles não me viram Eu acho que eles não me viram Ok Eu tenho um electric batrung O batcharanga Batcharanga Eu também tenho Eu também tenho Eu vou tacar pra ver o que acontece Olha, Mike Tem umas partículas de raio Você viu? Que da hora Boa Tem um cara aqui com a faca Mike, eu vou pegar a strolling bird O que significa o strolling bird? Não sei Esse deve ser do Robin Ah, me perdoa Então vamos lá Vai, vai, vai Nossa, Mike Tá acabando meus negócios Meu Deus Eu vou ter que ir no soco Eu também Vai ter que ir na porrada Vai ter que ir na porrada Que não bate Eu vou pegar esse Batman Beyond Bataranga O que isso quer dizer esse Beyond? Beyond é do Batman do futuro Meu Deus do céu Cara, que da hora Vai, vai, vai Rapaz Boa, boa Mike, tem uns caras ali Mike, vai na beirada Fica na beirada Fica na beirada Quando você falar já Isso não é alguma coisa explosiva aí? Tenho Tô com o Batmão Joga neles 3, 2, 1 Vai Nossa Mike, cuidado Pra você não cair Mike, Mike Caiu lá embaixo Caraca, Mike Pera aí Eu tenho uma ideia Eu vou usar meu Eu vou colocar minha capa, Mike Tô voando Mike, pulei Pulei numa loucura Mike, vem aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu vir aqui Aí, boa, boa Limpou mais É que tem uma metralhadora deles Você pegou minha metralhadora, ótimo Mike Já que você não tem muito bem o equipamento, né? Vem cá, Peck Você não quer alguma coisa? Você quer um bat-charangue? Ih, filho Eu tenho vários bat-charangue aqui, hein? Ah, tá, beleza Ó Tô sem bala Droga, droga Eu vou tacar meu bat-charangue nele Vou cair lá, vou cair lá Vai lá, Mike Vai lá, vai lá Boa, boa, Mike Boa, 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 boa Nossa, ele é forte Isso tem como você pegar uma bastão? Seu bastão? Não tem como eu soltar ele, moço Ele é meio que fixo, é um personagem Nossa, eu não Bom, se quiser Eu posso te dar alguma Alguma coisa pra você tacar Porque é só isso que eu tenho, mais ou menos Ah, tudo bem, tudo bem Mike, você encontrou alguma coisa? Meio que isso aqui é um labirinto, né, galera? A gente tá descendo aqui pelo Até agora nenhum sinal do Coringa Tá tão épico aqui, galera Que eu nem esqueci do Coringa A gente tá vindo de ser aqui Nada aqui não Pode descer, pode descer As grades aqui Outra Ai, meu Deus do céu Mike, calma, calma, calma Eu tenho um plano, tenho um plano Tenho um plano Vai embora, filho Nossa Eu joguei ele muito longe Ah, pega aqui, ó Joga seu Crapin'Rô aqui lá embaixo Ah, amigo Eu vou descer de outra maneira Nossa, ele tá um tremendo assim Porque é que eu sou o O Rob vai ter que descer Que as cobracinhas Aí, boa, boa Vou despertar cega, galera Que daí eu tiro no meu negócio Aí, tranquilo Da hora, hein Olha aqui, parece que tem alguém Cheguei Cheguei aqui embaixo Tô descendo por aí, Mike Tô descendo por aí Mike, você acha que o Coringa Vai tá aqui embaixo, moço? Provavelmente, hein Provavelmente ele deve tá lá embaixo Tentando fazer algum plano Meio que maléfico dele É, enfim Tem prisioneiros pra cá Então, provavelmente Ele tá continuando Soltando a galera O mais estranho é que Alguns conseguiram fugir Porque a gente na entrada Tinha um monte de destruição Só que eu não vi, Mike Nenhum prisioneiro que fugiu, moço É, eu também não, hein Enfim A gente não tem como descobrir, né Eu saí, talvez Porque os policiais me cercaram Nossa Ô, esse cara surgiu, hein Mike Peraí que tem um... Boa Caramba Ô, esse cara surgiu com tudo Com duas facas na mão Né Peraí que tem um plano Tá vendo que cara ali, hein Ó Boa, Mike Caraca, foi bonito, hein Nossa Foi bonito, hein Você viu que eu peguei por trás Boa Boa Posso tentar fazer uma coisa igual Se tiver aqui a oportunidade Tentar, eu posso tentar, hein Hum, dog Peraí, eu tenho... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Olha, tem uns caras presos ali ainda Calma aí Tem uma ideia, Mike Tem uma ideia Calma aí, calma aí, calma aí Mike, Mike Tem uma versão do autêntico e bombado Caraca Vou atirar ele O senhor é muito forte Mike, 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 Mike Eu vou ter que fazer uma coisa, amor Moço, dá espaço Nossa Nossa, boa Vamos cuidar pra um carro aqui Que é muito alto Ok, Mike Vou pular pra cá Aí, tranquilo Mike, Mike, Mike Caraca, Peck Nossa, nossa Tem muito cara ali, Mike Tem muito cara ali, Mike Meu Deus do céu Mike Fala porrada, Peck Fala porrada Tô dando... Tô tacando... Tô tacando tudo Que eu não vou tacar a bat-bomb Porque explode tudo do chão Cuidado, cuidado, cuidado Vai, tô tacando meus bat... Charangue, Mike Tem mais um fortão, moço Tem muito fortão Foi embora, foi embora, foi embora É o fortão Peck, socorro Tem mais um aqui Pronto, já foi Foi embora, foi embora, foi embora Tem mais um Tem mais um, tem mais um Boa Boa, boa, boa De onde eles vieram? Eu acho que tinha cada um em uma cela, né? Essa cela, olha aqui Nossa, galera Aí você percebe como é que o cara que fica aqui Ele realmente é um cara que fez alguma coisa feia, né? Porque isso aqui... É perigoso Não dá pra ver o fundo, né? Né? Enfim Vamos prosseguir aqui, moço Ok, vamos lá Peraí, a gente vai Não sei Peraí Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Ok, vou ver também Tento subir aqui em cima, Peck Boa, que da hora Que nem um Batman no jogo Né? Que da hora mesmo Vamos descer Vamos ficar pelo sistema de canos aqui, Mike Se mantém no sistema de canos Peraí, vê se alguém é por aí Tem um cara que vai... Vou tacar batirangue nele Já era, fi Já era, fi Perdeu, perdeu, perdeu Pegou fogo Perdeu, perdeu Já era, morreu Boa Boa, boa, boa Mike, peraí Eu consigo passar por aqui Não, eu consigo pular Agora que eu lembrei Vai, vai Olha, Mike Eles não conseguem alcançar a gente aqui, galera A gente não tá na área de alcance deles É com pão Peraí Rapaz, ele quebrou o quadro Ah, não, acho que a gente quebrou o quadro ali Do escrito Arkham Rapaz Mike, shh Mike, vamos lá na espelha Sem ninguém ver Não ataca, não ataca O que? Perfeito Aqui acaba, né O corredor Acabou aqui Vamos descer? Bom, a gente vai ter que descer aqui, moço A gente não tem escolha Só que eu vou fazer uma coisa antes O que? Ah, peraí Explode ali, Mike Agora ninguém vai Beleza? Os inimigos ali atrás Eles não conseguem correr até a gente Vambora Então vambora Vambora Onde a gente vai agora? Ai, Mike Mais um bombado, moço Peraí Nossa, lateral Mike, nessa esquerda Caraca Vamos tentar meio que passar por Despercebido aqui nessa parte Ok, como? Como? Mike, tem uma cena Já acessa aqui em cima Tenta acessar lá em cima Vai Acessei, acessei Acessei Caraca Peraí Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Vou, vou, vou Que você deu uma bugada, né Ó Ó Tem um cara que atirou ali Então ele viu a gente Vou tentar pegar ele, Mike Ou você atira Porque se ele pode atrapalhar a gente Mike, vou pular pro outro lado Mike Droga, droga, droga Cai, 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 cai Sobe aqui, sobe aqui Peraí Não dá, Mike Eu caí, eu caí Eu não consegui pular Vem cá, vem cá Ai, Mike Peraí Sobe lá, sobe lá Que eu atrapalho eles É pra eu subir? Sobe, 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 sobe Subi, beleza Botei minha asa, botei minha asa Botei minha asa Boa, consegui também Boa, boa, beleza Vem cá agora É que eu não consegui correr Mike, peraí Deixa mais uma coisa Cadê eles, cadê eles Eles estão aqui embaixo da gente Tô aqui embaixo, Mike O Authentic Bombado tá aqui Tem mais um Authentic Bombado ali no banheiro Droga, ele tá vindo para cima da gente Que nem maluco Não vai ali não Me segue, ó Mike, você tem certeza, amor Relaxa Vem cá, vem cá Sobe aqui onde eu tô Aí, beleza Agora pra cá, ó Ok, galera Conseguimos então Cair fora de lá Sem nos perceberem, Mike Na parte do banheiro Passando por cima Aqueles Authentic Bombado Viu a gente Mas eu acho que não vai dar em nada Não vai dar em nada, não Só aqui, ó Eu meio que consegui uma faca pra vocês Já que você tava sem armas Nossa, excelente, hein, Mike Eu tava tentando tacar os negócios Tudo aqui Tá me ferrando um pouco, hein Obrigado, hein Então, vamos lá A gente pode ir agora Opa, Mike Tem uma 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 Tem um cara ali Ah, vamos pra faca Nossa Rapaz, safada Seu bicho é mimi Seu bicho é mimi Mike, Mike Eu conheço esse cara Coringa, Coringa, Coringa Não tem Broga Mike, Mike É um cara lateral Nossa, acertei mais você Do que esse cara Boa, 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 boa Coringa Se entrega Não tem escapatório Caraca, Coringa Tem que fazer aqui do lado Puxa Eu tô tentando pegar a galera aqui Coringa, Coringa Coringa, dá um tempinho Já conversa Opa, Mike E aí, Coringa Caraca, moço Então, Coringa Alguma coisa pra dizer? Ahn Vocês vieram aqui pra morrer Ha, ha Minha pau, Coringa Caraca, Mike Você tinha... Mike Meu Deus, calma, vamos embora, vamos embora, Coringa Ele existe, Coringa Não é hoje, fi O Batman pode ter aposentado Mas a gente tá aqui A gente tá aqui, é bora, Coringa Vamos embora, Mike Vamos embora, Mike Eu vou tacar o meu elétrico nele, Mike Nossa, moço Cuidado Botei fogo nele, botei fogo nele Caraca Mike, não tem lugar que a gente pode se prender? Não tem, não tem, não tem Ok, vamos lá Mike, Mike Tenta aí, Mike Vai, 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 Mike Beleza, vou atacar esse aqui Nossa, moço, tá pegando fogo em tudo Tá pegando fogo em tudo, Mike Vai nele com a faca Vai nele com a faca Aqui, vai nele com a faca Nossa, eu tiro muito Eu tô vindo com a faca, Mike Seu Batman, seu Batman Tá morrendo Morreu Ou desmaiou Nossa, Mike Finalmente Eu acho que ele desmaiou, né Coringa não morre, né É, não morre nunca O Batman também Ele é de matar, né É, também tem essa Mas enfim Conseguimos então Pegar o Coringa Galera Salvamos aí a prisão de Asylum Não salvamos, né Porque já tá ferrada Mas enfim Salvamos a cidade de Gotham City, né Salvamos a cidade de Gotham City Porque o Coringa, galera Aqui é muito perigoso Mas enfim Vamos voltar pro Chumelabs? Vamos lá então, galera Eu gostei demais Desse episódio de Chumelabs Galera Foi épico de começo ao fim Utilizar a armadura aí Do Batman, do Hopin Conversar com o Fredinho E no final das contas Pegar o Coringa, né, Mike Sim E usar todos esses equipamentos Legais aqui do Batman E do Hopin Que são esses grappling hooks Esse negócio bem legal mesmo, galera Então Espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui de Chumelabs Se vocês gostaram Dê aquele joinha, galera Pra arrebentar Sim Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau